É o Cauê da Z.O. O preferido das piranhas. Vintes, 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 vintes Vintes cinco é natal, trinta e um é ano novo Vintes cinco é natal, trinta e um é ano novo Dia vinte e cinco tô sentando pau Tá trinta e um você senta de novo Dia vinte e cinco tô sentando, 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 sentando Pou. Dia trinta e um você senta de novo Tá te -, tanto tudo que load Que tu quer então M-A-M-D L-I-S-T A minha M-D L-I-S-T Bota na língua, sente o amargo Deixa derreter Bota na língua e sente o amargo E só deixar derreter Bota na língua Deixa derreter Bota na língua 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 Esse é o DJ DK O meu menor é de bobeira DJ DK O moleque é tabu Mamá, mamá, mamá Me mamá sem cara Me mamá sem cara Eu vou te engajar Mamá, mamá, mamá Mama essa barata Mamá, mamá, mamá Mamá mulherada Os todos chegam na treta Não se acarrem Eu tô planta a boca Não deixa que vai mamar Não te falta que você vai ficar Que vai ficar maluco E vai pensar que tá com a boca No pote de açúcar Mamá, mamá 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 Abertura